Fala rapaziada, começando aí mais um vídeozinho pra vocês de Fortnite Vídeozinho bem curto, cara, por quê? Porque eu vou mostrar a função replay, cara A função replay é uma função nova que tem aqui no Fiven No Fiven, cara, que Fiven, mano? No Fortnite, cara No Fiven Você vai clicar aqui em carreira aqui em cima, cara E vai clicar aqui em replay No momento eu só tenho um replay aqui, né Que o resto eu já deletei, é só você clicar em cima e excluir e tal Tenho esse replay aqui de um jogo Aí você fala, mas como é que eu faço pra aparecer ali? É simples, cara É só você jogar qualquer partida aí no Fortnite Depois que terminar, você vai clicar aqui em carreira e replay Já vai estar aparecendo aqui Aí depois é só você clicar em cima dele e clicar em jogar Você vai clicar em confirmar E aqui vai aparecer isso aqui, cara Essa barrinha pra vocês, ó Tá mexendo, botando a posição de quem você quer ter lá, tá ligado? Ou você pode mudar também a visão, ó Apertando o Q você vai pra baixo Apertando o E você vai pra cima E apertando o Z você vai afastando E X você volta, beleza? Olha como é que foda, ó E dá pra tirar autosprint aqui com isso aqui, cara Ficou maneiro, essa função Então eu vou deixar com vocês um videozinho que eu editei, cara Usando essa paradinha aqui Lógico, ficou muito, muito bom Muito profissional Porque é novo ainda Tô tão fuçando ainda Mas dá uma olhadinha pra vocês como é que ficou aí, beleza? Então já deixa o likezinho no video Valeu, falou Tchau 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 Tchau